Boa tarde pessoal, vim aqui conversar um pouquinho com vocês, apesar de que eu tô um pouco sumida. A razão é porque eu estou ocupada fazendo muitas coisas, porque vocês sabem que eu sou a cabeça da minha casa e eu tenho que resolver um monte, um monte, um monte de coisas mesmo. Mas, tô até aqui pé da janela, pra dar uma claridadezinha, tá vendo? Porque o sol tá raiando lá fora, tá demais, gente. Pintei meu cabelo hoje cedo, mas tá que tá. Ó, precisando de um corte, né? Então, gente, eu tenho minhas colegas, minhas amigas, minhas queridas amigas, minhas comadres. Antes de mais nada, quero mandar um beijo pra todas elas, tá? Todas as minhas comadres, um beijo que vocês sabem quem vocês são, né? Beijão pra todas elas. E o apoio, né, que elas me dão, assim, com todo dia me pedindo vídeo. Faz vídeo, você não tá fazendo vídeo. E eu tenho uma comadre especial, que ela fala. Você tem que falar, vai lá, faz vídeo, tô com saudade dos seus vídeos. Então, eu vim aqui pra mim fazer o vídeo. E pra falar um pouco por que eu tô sumida, né? Por que eu tô sumida? Porque, gente, eu tenho uma vida cotidiana à parte do YouTube. Uma vida normal, né? Que eu tenho que seguir. E eu viajei, né? Vocês sabem que eu fui pro Texas. Fiquei dez dias lá no Texas. Daí eu voltei. Naquela semana mesmo, voltei na quarta-feira de manhã. No sábado de manhã, eu viajei de novo. Fui pra Carolina do Sul, porque eu fui daí visitar meu irmão, que tá muito doente. E que, por sinal, ele tá muito doente, gente. Vamos orar por ele, pra Deus livrar ele desse sofrimento. Só Deus sabe. Mas, é... Daí eu fui, aí eu voltei. E agora, tentando resolver umas coisas. Que agora aqui é época de fazer o imposto de renda. Entendeu? Pagar PTU, essas coisas. Então, eu tô correndo atrás disso. E tô correndo também atrás de... Meu ar-condicionado central quebrou. Tô procurando um outro pra gente instalar. E também, eu correndo atrás. Se falar nisso, eu tenho que fazer um invoice pra um trabalho que o gato fez. Que eu tenho que entregar pra poder... Mais tarde, eu já mando tudo pelo computador pra mais tarde ir lá. Pra mim receber o cheque. Mas é isso, gente. E além de tudo isso... Tô em casa lavando roupa. Tô em casa dobrando roupa. E, inclusive, tem aqui... Uma cesta de roupa pra me dobrar. Tá vendo? Ó. Essa é a última cesta de roupa que eu vou dobrar. E depois eu vou guardar. Até que eu não esquento muito a cabeça, não. E assento aqui, dobro. Mas depois tem que guardar. Ai. Meu Deus do céu. Acho que eu vou inventar uma roupa descartável, né? Até que tem, né? Aquelas roupas bem baratinhas mesmo. Que você usa, usa, usa. Depois joga fome. Sem a gente lavar. Ai, brincadeira, viu, gente? Mas então... Agora, em questão de que... A polêmica... De que tá acontecendo com o Tonho e Dona Rúbia. Que ele trouxe toda aquela confusão. Eu não tenho assistido muito os vídeos, não. Como eu te falei. Tava viajando e tal. Não tive até muito tempo de ficar vendo os vídeos, não. Mas... Ó. Eu gosto muito da Dona Rúbia. Tem... Desde o começo eu assisto ela. Eu acho ela uma mulher guerreira. Eu acho ela uma mulher fantástica. Pelo... Pelo que ela foi. E pelo que ela está sendo. Né? E eu acho que tem muitas invejosas por aí. Metendo o pau nela. Porque realmente é uma inveja. Coitada dela. Se inveja matasse... Meu Deus, Dona Rúbia já tava morta. Coitada. Deus me livre. Uf. Santo Deus. E... Então, gente. Eu tô achando muito bacana o que o Tony tá fazendo. Não é qualquer marido que faz isso não do que ele tá fazendo. Vá pra praia vender na caixinha térmica. Vender empadinhas. Eu acho isso fantástico. Muito bem, Tony. Parabéns pra você. Tô muito feliz. Muito alegre de que você pelo menos tá tentando, né? Então, tem as pessoas que ficam aí malhando ele, que ficam aí falando, que acham ridículo tudo isso. Eu não acho ridículo. Eu acho fantástico. Continue fazendo, Tony. Dona Rúbia. Viva a vida de vocês. Eu acho a Dona Rúbia fantástico também, gente. Porque os outros metem o pau nela e ela, ó... A cresça dela tá alta. E ela tá de boa. A áurea dela, né? É uma áurea bem limpa, bem clara. E ela tá de boa. Ela continua fazendo os vídeos dela. O canal dela continua crescendo, né? As pessoas continuam gostando dela. E mais pessoas continuam vindo pra assistir a Dona Rúbia. Porque a Dona Rúbia é a Dona Rúbia. Ninguém vai derrubar a senhora, não, Dona Rúbia. Fica tranquila. Porque eu sei que a senhora está tranquila, né? Ninguém vai te derrubar, não. Continua isso mesmo. E deixa as pessoas, larga as pessoas, deixa as pessoas meter o pau. Igual eu falei. As pessoas que ficam metendo o pau, pessoas invejosas, né? Pessoas que têm inveja. Não tem mais o que fazer. Que fica entrando em YouTube pra poder meter pau. Fazer essas polêmicas todas. Pra poder canal crescer. Cresceu? Cresceu. Mas aí tem visualizações? Quem sabe se agora tem, né? Quem sabe? Mas é... Fica aquele troço, né? A curiosidade das pessoas. E sempre tem aquelas pessoas que estão a pulga atrás da orelha pensando. Será certo? Será certo? Será certo? Gente, que seja certo ou não. Deixa a Dona Rúbia viver a vida dela. Vamos todos fazer igual. Eu tenho este meu canal. Mas eu tenho porque eu gosto de fazer meus vídeos, mal feito ou bem feito, seja como for. Eu estou fazendo o que eu gosto de fazer. E o que eu gosto de fazer é mostrar as coisas pra vocês. E como eu disse, as minhas comadras ficam lá, me pedindo. E eu estou fazendo para as minhas comadras, para as minhas seguidoras, para os meus amigos. Entendeu? Quem quiser me assistir, assiste. Quem não quiser, não assiste. E eu peço, por favor, aqueles que me querem o mal, por favor, não assistem os meus vídeos. Mas aqueles que me querem o bem, beijos para todos vocês, gente. E olha, vamos aplaudir. Mais uma vez, Tonho, continua assim mesmo, meu filho. Se você, que estava na construção, ganhando 40 reais por dia, que é uma miséria, presta atenção, né, gente. Quem que é ajudante de pedreiro vai estar ganhando 40 reais por dia, né? É muito pouco. Não dá pra sustentar uma família. Não dá pra sustentar uma pessoa, né? Agora, se ele está fazendo vendas das empadas nas praias, ou na praia lá perto da casa deles lá, e ele está ganhando o dinheirinho dele, tirando as despesas, né, de Dona Rúbia, ali é o casal, é o Tonho e a Dona Rúbia. Então, os dois estão vendendo as empadinhas, porque a Dona Rúbia faz as empadinhas. E deve ser deliciosa. Quem dera eu tivesse a sorte de provar essa empadinha, viu, Dona Rúbia? Eu quero aquela empadinha de bacalhau. Hum, gente, me deu água na boca de comer aquela empadinha de bacalhau, hein? Mas continua isso. E eu estou aqui para desejar ao Tonho e Dona Rúbia muito sucesso, gente. Muito sucesso mesmo. Dona Rúbia continua, sim, sendo a senhora mesmo. A sua personalidade nunca mudou. Para mim, nunca mudou. Pode ser que as pessoas falam que antigamente só falava errado. Mas, gente, antigamente falava errado. Mas o sucesso dela fez com que ela aprendesse melhor a conversar, né? As palavras delas. Mas ela continua sendo aquele mesmo releixo de sempre. Eu adoro. Eu gosto. Pode ser o que for. Pode falar o que for. Mas o meu conceito de ver a Dona Rúbia continua igual. E admiro que ela está crescendo. Admiro que ela quer sempre o melhor para ela e para a família dela. É isso aí, Dona Rúbia. Muito sucesso mesmo para a senhora e para o Tonho nessas vendas das empadinhas. Continue sempre assim. E vou continuar seguindo os seus vídeos, hein? Sinceramente, eu gosto. E continua. Mas não fica só nas empadinhas, não. Passa para outras coisas também. Viu? Beijos e que Deus abençoe todos vocês. Viu, gente? E vou mandar aqui um beijo especial para as minhas comadras, minhas amigas, tá? Ô, Simone Pedrone, ó. Beijo. Beijo para você estar sempre ali. Me dando aquela força, tá bom? Beijo para a Rita, para a Penha. Ô, Penha! Querida, linda, beijo para você. Viu? Adoro escutar sua voz. E também para a Josiane, para a Letícia, para... Quero mandar um beijo para a Ana Cláudia, para a Linda. Quero mandar um beijo para a Elisângela. Não é uma Elisângela que eu conheci antes, não. É uma outra Elisângela. E quero mandar também para a... Já falei a Josiane, já falei a Rita. Quero mandar para a Vanda Condábil. Viu, Vanda Condábil? Eu percebo que você está sempre dando likes lá no meu Facebook, nas coisas, viu? Obrigada por você ser a minha amiga, viu? E aqui vai beijo para todas as minhas comadres. Se eu não falei nome, desculpa. Depois eu falo de novo, viu? Mas... Ah, e também quero mandar um beijo para a minha nova amiga. O nome dela é Vera. Vera. Vera, adorei conhecer você. Viu? Então, gente, é isso aí. Mais tarde, eu digo mais... Daqui uns dias eu vou fazer uns vídeos por aí e vou postar, tá, gente? Obrigada pelo apoio de todas vocês. Beijos. Amo vocês. Beijos. 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 Beijos.